Olha só, quem imaginaria isso, hein? As indicações do Lula para os ministérios, as primeiras indicações que ele fez para os ministérios, já estão dando confusão até no pessoal da esquerda. Olha que coisa, o pessoal está reclamando que faltou diversidade, ele escolheu cinco homens brancos? Caramba, como assim? Essa notícia foi sugerida por Ancap Z, Lucas dos Santos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Olha que coisa curiosa, né? Tem um monte de lições bacanas aqui, né? Mas vamos ler a primeira notícia aqui, né? Os ministros do Lula frustraram apoiadores e militantes que esperavam diversidade, né? Ok, o Lula indicou só cinco dos seus, quantos ministérios? Ninguém sabe, 50, 60? Mil ministérios, né? Então ainda tem muita gente para indicar aí, certamente no final a composição dos ministérios vai ser, vai atender os critérios de diversidade, mas os primeiros cinco que ele indicou foram cinco homens brancos, né? E aí pronto, o patriarcado, o pessoal reclamando e coisa e tal. E aí é a primeira lição que a gente tem nessa história. Olha a Miriam Leitão aqui, errou o presidente Lula ao começar com cinco homens. Ela não falou cinco homens brancos, mas são cinco homens brancos aqui, ó. Não tem o que dizer, pô, que Haddad é negro? Pô, não tem. Quem aqui que é o negro da história, né? Vamos entender aqui, ó. Perguntaram isso para o Lula. Imagina a saia justa do Flávio Dino, né? Perguntaram para ele, ele apontou para o Flávio Dino que ele é branco? Olha só, eu não tive curiosidade de ver como que o Flávio Dino se classifica, né? Porque ele pode escolher a qual que ele quiser. Aliás, eu acho que esse é o grande problema com toda essa história de regras de cor aqui no Brasil, né? Cotas para negros, cotas para negros, porque a verdade é que aqui no Brasil é tudo uma mistura danada, é um monte de gente misturado, é quase todo mundo moreno e coisa e tal. É que para o padrão brasileiro você pode ser branco, chega lá fora se é negro, pô, não tem essa não. E aí, qual que é a cor do Flávio Dino? Eu não sei não, eu classificaria ele como branco, mas olha, aí é aquele negócio, meu amigo. É o problema do Brasil, cara. O Brasil todo mundo é mais ou menos, cara. A minha pele é branca, mas essa pele aqui, ó. Meu amigo, chegar lá fora eu sou negro, cara. Não tem essa não, é moreno no mínimo. Então, não tem esse papo não. Aí como é que você classifica o cara, né? Já está o pessoal reclamando que, pô, cadê a diversidade racial, não tem negro, só tem branco. E o pior foi ele ter jogado o Flávio Dino na fogueira. E ele é branco, é o Flávio Dino por caramba, classificado como branco na Câmara dos Deputados, classificado como branco no sistema de candidatura, ficou quietinho, não falou nada, né? Bom, mas então, as lições para a gente tirar disso daqui, né? Uma lição é, é que eu avisei a muita gente também isso, né? O pessoal estava vendo o Lula como uma espécie de socialista de primeiro mundo, né? Principalmente o pessoal da Europa, coisa e tal, acha que o Lula é um socialista progressista, como tem nos Estados Unidos, como são os democratas americanos, né? Que estão preocupados com identidade de gênero, com inclusão social, com gap salarial. Eu acho isso tudo uma besteira também, mas enfim, é uma preocupação que é pelo menos legítima, né? E na Europa também, o pessoal de esquerda na Europa, os socialistas na Europa, todo mundo preocupado com ambiente e pauta verde e também com identidade de gênero, essas coisas todas, são os esquerdistas progressistas, que é muito comum na Europa, né? E aí o pessoal de lá olha pra cá, acha que aqui no Brasil, aqui na América Latina, a esquerda é essa coisa. Não, a esquerda aqui na América Latina é marxista, é comunista. Sim, eu sei que pro pessoal da Europa, dos Estados Unidos, é inconcebível alguém imaginar que comunismo vai dar certo. Bom, já foi uma experiência, já testaram, já deu errado em tudo quanto é lugar, vira uma ditadura terrível, destrói a economia completamente, mas sim, acredite, aqui na América Latina ainda tem uma força enorme de gente que quer isso. E Lula é um desses caras. O que o Lula quer é comunismo, é isso mesmo, é tirar, acabar com a propriedade privada e o governo mandar em tudo. Ele acha que isso resolve algum problema, né? Enfim, aí o pessoal que fica, esse pessoal que votou no Lula achando que ele é socialista progressista, não, ele é, ele vai se preocupar com as mulheres, com os índios, com a ideia de gênero, coisa e tal. Mas, amigo, não, o Lula fala isso como material de propaganda, isso ele fala mesmo. É lógico, ele fala qualquer coisa que você quiser que ele fale. Pra ganhar voto, ele fala qualquer besteira que você quer que ele fale. Mas veja o histórico do Lula, veja o que ele fez de fato no passado. Porra nenhuma nesse sentido, ele é das antigas, ele é muito mais moralista que o Pedro Castilho lá no Peru, que o pessoal agora tá dizendo que ele lembrou que ele é conservador e coisa e tal. Lula é muito pior que ele nesse sentido. O grande problema do Lula é a economia, é que o Lula quer a economia soviética, ele quer um negócio mesmo de gestão central das coisas, né? E aí foi esse pessoal votando no Lula achando que não, que Lula é paz e amor, Lula vai respeitar LGBT, ele pode até falar isso, tá? Ele pode até falar que é a favor de homossexuais e coisa e tal, e respeito, mas duvido. O Lula, quem vê o Lula no início da carreira dele? Não, meu amigo, esse cara é marxista, o problema dele é a economia. Ele vai querer destruir a economia brasileira. E aí essas pautas LGBT, não sei das quantas, pauta verde, essas pautas progressistas todas, que o pessoal acha que o Lula dá valor, vão se ferrar tudo, porque isso aí tudo pra ele é... Ele vai até fazer alguma coisa, vai botar ali um escritório da diversidade, da identidade de gênero, não sei o que lá, vai criar um monte de passos, capaz de criar ministério do LGBTQ, não sei o que lá, né? Então, capaz de ele criar um monte de coisa assim, mas na verdade o interesse dele não é nada disso, o interesse dele é ferrar a economia pra fazer uma economia fechada, uma economia planificada. Sim, essas pessoas, a esquerda latino-americana não é só no Brasil, não. É na América Latina toda. A esquerda latino-americana é marxista. Ela acha que o governo deve controlar a economia, não tem nada a ver com o progressismo que você vê na Europa, nos Estados Unidos e coisa e tal. Não, e eu sei que também lá na Europa, nos Estados Unidos, a esquerda também faz um monte de merda na economia, a verdade é essa. Porque não deixa de estar ligado às duas coisas, né? Mas o foco é muito diferente. O foco aqui no Brasil, meu amigo, é esse, é quebrar a economia, né? Enfim, é que a esquerda já se ferrou com os ministros do Lula também, né? E eu não tô nem percebendo ainda o grande problema, que vai ser quando essas pessoas começarem a tomar decisões. Porque é todo mundo político aqui, ó. Se você olhar, o que eu falei no meu outro vídeo, ele não indicou ninguém técnico, ninguém que tenha uma capacidade técnica, que saiba, que esteja querendo realmente atender. O Haddad, o Haddad estudou menos de dois anos de economia, ele mesmo falou em entrevista que não entende nada de economia. Esse é o nosso ministro da economia. O cara tá lá pra fazer negociar, tá pra aumentar imposto, pra aumentar o Estado, arrecadar mais, diminuir a capacidade da economia privada e aumentar o Estado, né? Então, assim, é uma tragédia completa isso daqui. O pessoal tá preocupado de não ter negro, não ter mulher, não ter diversidade, não ter anão cadeirante, não ter sei lá o quê. Espera até ver esse pessoal começar a fazer as coisas. Aí que é o problema. Porque, na boa, eu sinceramente, eu acho que esse negócio de diversidade e o ministério é uma besteira. Eu acho que quando você escolhe, por exemplo, uma diretoria de uma empresa, você deveria escolher exclusivamente baseado no mérito, pessoas que são boas em fazer aquele negócio. Não interessa se é homem, mulher, baixo, alto, louro, negro, escuro, branco, enfim, azul, verde, cadeirante, enfim, pode ser qualquer coisa, não interessa, tem que ser bom naquilo que tá fazendo. É governo. Eu acho que o governo é ilegítimo de qualquer forma, mas se você quer um governo legítimo, você deveria pensar da mesma maneira. A melhor escolha pra um cargo é a pessoa que exerce melhor aquele cargo. Esses outros, qualquer outro critério que você bote, você tá, na verdade, diminuindo a eficiência daquela administração, né? Enfim, eu deixo aí a pergunta pra vocês. E aí, Flávio Dino é negro ou Flávio Dino é branco? Ou Flávio Dino é mulato? É o que eu falo. Aqui no Brasil é todo mundo mulato, meu amigo. Para com isso, não tem esse troço. Isso que eu acho que é uma besteira também, essas cotas raciais, esse tipo de coisa. Aqui tá todo mundo na merda. Essa mania do pessoal de puxar a pauta americana, lá nos Estados Unidos faz diferença. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, de fato, as comunidades ficaram segregadas. Lá é muito raro o casamento interracial, né? Quem é branco tinha lá comunidade só de branco, e não tinha nenhuma relação com os negros. E quem era negro era só a comunidade negra, não tinha nenhuma relação com os brancos. Lá nos Estados Unidos faz sentido, talvez, esse tipo de coisa. Aqui no Brasil não faz nenhum sentido, porque aqui virou uma mistureba completa, todo mundo com todo mundo e festa geral. Então não tem essa, não tem esse negócio de querer usar esse critério para fazer justiça social. É só mesmo a ideia de copiar os americanos. É só isso. Bom, e não foi só isso daí, né? Também as mulheres reclamaram. Por quê? Porque parece que havia uma expectativa delas de que uma mulher seria nomeada para o Itamaraty. As mulheres ajudaram muito o Lula, porque todas elas não gostam do Bolsonaro, que o Bolsonaro é machista e coisa e tal. Embora o Bolsonaro nunca tenha feito nada contra elas, mas enfim. E aí ajudaram o Lula, que fizeram o Lula por todo jeito e coisa e tal, e acabaram se ferrando, ficaram sem o Itamaraty também. Parece que ganharam um prêmio de consolação, que é uma secretaria subalterna lá dentro do Itamaraty, que vai ficar com uma diplomata, aparentemente Maria Laura da Rocha, né? Ou seja, é aquele negócio. E o que eu digo para vocês? Espera até esse pessoal começar a governar para vocês verem. Enquanto está só assim, a crítica é essa, meio que não faz nem diferença. Espera o Haddad começar a tomar medida no Ministério da Economia. Bom, e tem mais umas coisas que saíram aí que são muito curiosas sobre as indicações do Lula. Primeiro, ele botou para a direção da Polícia Federal o Flávio Dino, que já é colocado como ministro da Justiça. Ele não foi nomeado ainda, porque ele não assumiu ainda. Nomear é só quando realmente assume. Mas ele já está certo que ele vai ser o ministro da Justiça. E aí ele botou o Andrei Rodrigues para ser o diretor da Polícia Federal. Sabe quem é o Andrei Rodrigues? É o Ramagem do Lula. Ou seja, é o cara que era da PF, encarregado da segurança. O Ramagem era o encarregado da segurança do Bolsonaro nas eleições de 2018. O Bolsonaro quis colocar ele na Polícia Federal. Justamente por ele ser muito próximo ao Bolsonaro, o Alexandre de Moraes falou Não, não pode não. Não pode indicar isso daí, porque isso é interferência. É uma pessoa próxima a você. Será que o Alexandre de Moraes vai lembrar de bloquear também a indicação do Andrei Rodrigues para a direção da Polícia Federal? Porque também é uma pessoa muito ligada ao Lula? Será que vai ser isso? Vamos ver como é que vai se comportar o Alexandre de Moraes. se a balança é a mesma para os dois lados ou se está desregulado há algum tempo. Não precisa falar. Vocês já sabem, né? Lógico que ele vai deixar o cara tomar posse. Você acha? É só contra Bolsonaro mesmo. Bom, e mais do que isso, olha só, já está previsto que o Rodrigo Moraes vai ser indicado para um alto cargo dentro da Polícia Federal. Vocês sabem quem é Rodrigo Moraes? é o investigador do caso do cara da facada do Bolsonaro, do Adélio Bispo. O cara que investigou o Adélio Bispo chegou à conclusão que não tinha nada. O cara agiu sozinho. Praticamente um santo o Adélio Rodrigues. Ele realmente teve um problema ali. A cabeça dele ali, ele teve um desvairio. Tadinho do Adélio Bispo, né? Essa foi a conclusão que chegou o delegado. E agora ganhou um alto cargo na Polícia Federal. Olha só que coisa, né? Eu não sei. Eu não tenho elemento nenhum para dizer que foi isso. Mas não fica aquela impressão de que foi um toma lá, dá cá, né? Pô, a gente está tão agradecido por você ter ajudado a esconder eventuais ligações do Adélio Bispo e coisa e tal que vamos te dar um carguinho bacana agora. Tu vai ter uma promoção legal, vai ficar lá no topo, né? Olha que coisa, não é mesmo? Que curioso isso. É o que eu falo. Não sei se é isso. Não estou dizendo que seja isso. Mas que dá a impressão, dá, né? Não dá essa impressão? É, meu amigo, se prepara. Esse é o governo Lula. Faz o L aí, ó. Faz o L que é daqui pra baixo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.